As eleições legislativas na França são um processo democrático que não vão perturbar os jogos, garantiu nesta segunda-feira o presidente do Comitê Olímpico Internacional. Thomas Bahr visitou uma escola em Paris um dia depois do anúncio da dissolução da Assembleia Nacional, uma consequência da vitória da extrema-direita nas eleições para o Parlamento Europeu. É um processo democrático que não vai perturbar os jogos. Nós vamos em grande unidade. É um processo democrático que não vai atrapalhar os Jogos Olímpicos. Vemos uma grande unidade no apoio aos Jogos de Paris. Você pode sentir o entusiasmo aqui. A França está acostumada a fazer eleições e eles vão fazer mais uma vez. Vamos ter um novo governo e um novo parlamento e todo mundo vai apoiar as Olimpíadas. Eles vão fazer mais uma vez e terá um novo parlamento, um novo governo e todo mundo vai suportar os Jogos Olímpicos. O presidente do COI foi acompanhado na visita pelo presidente do Comitê Organizador dos Jogos, Tony Stanguet, e pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que expressou preocupação com a decisão do presidente de convocar eleições legislativas. Questionada se poderia receber o mundo com um possível primeiro-ministro de extrema-direita, Hidalgo falou que vai receber o mundo como prefeita de Paris com o presidente Emmanuel Macron. Questionada se pode receber o mundo com um possível segundo-ministro de extrema-direita,